Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma História da Biblioteca Municipal de Vizela. Hoje temos para vocês Uma Princesa do Pior, de Anna Kemp e Sara Ogilvy. É uma edição da Civilização Editora. E esta história começa assim. Há muitos, muitos anos, numa torre vizinha, vivia a Maria uma princesa sozinha. Ai, onde está o meu príncipe ideal? Bem que podia mexer o seu rabo real. Há séculos que o espero. Estou farta. Quase desespero. Li todos os livros e conheço a lição. E deixei crescer as tranças até ao chão. Ai, preciso de apanhar ar, de ver o mundo e de o cabelo cortar. E então, quando a Maria ia começar a chorar, um príncipe apareceu. Estaria ela a sonhar? Oh, minha Princesa bela de arrasar, venho do muito longe para te salvar. Lutei, ganhei, assustei, aterrorizei. E com a minha espada e a minha crueza, as minhas batalhas foram uma prueza. Fiz, interrompeu a Maria. Podíamos dar de frosques. Do teu beijo sincero, é só do que preciso para partir daqui com um grande sorriso. Cavalgaram num belo corcelo. Ai, finalmente livre, gritava a Maria. Isto sabe, Mel. A minha vida deixou de ser turva. Foi quando, logo a seguir à curva. Para onde vamos, príncipe meu amor? Oh, para o meu castelo, minha flor, meu anjo, minha ave pernalta. Arranjei-te aposentos na torre mais alta. Mas eu quero andar a cavalo. Quero lutar, viajar, sem qualquer intervalo. Oh, nem pensar, respondeu decidido. Eu uso armadura, tu usas vestido. Bordar e ler é o que faz uma princesa. Não andaste na escola da realeza? Sorri. Sorri. Abana os caracóis e se é elegante que eu luto contra o dragão gigante. Sozinha na torre, a Maria não sorria. Ai, o meu príncipe é um traste, amarga dizia. Mas ao olhar para o céu, até se assustou com o enorme dragão que lá em cima avistou. Mas não fugiu. Pensou um bocado e falou, então, com o dragão alado. Ei, tu, tu aí, tu, animal gigantesco. Tens a boca a ver. Queres um chá fresco? Oh, sim, claro, respondeu o dragão. Que alegria. Aquele príncipe é uma peste, até uma agonia. Maria. Oh, e a mim? Respondeu a Maria. Que peste. Acreditas que me fechou aqui, na torre sudeste? Oh, desgraçado, Patife, exclamou o dragão. O que ele precisa é de uma grande lição. Então, o dragão inspirou um spray nasal e destruiu a torre com um espirro colossal. Olhem, voou tudo. Até a Maria, coitada. Oh, princesa Maria, mas o que é isto? Onde está a torre? Oh, e a tua roupa? Explica-te. Insisto. Ordenava o príncipe com grande dureza. Oh, realmente, Maria, és a pior princesa. E já agora, faz o favor de me dizer o que está este dragão aqui a fazer. Talvez seja mesmo uma princesa do pior. A minha figura não é a melhor e a torre caiu, mas não quero saber, pois com o dragão vou agora viver. Uma, duas vezes o dragão expirou e os calções do príncipe incendiam. Oh, oh, está a perder o rabo. Oh, 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 oh. Os dois novos amigos triunfantes viajaram sem fim por terras distantes. Entraram em torneios por todo o lado, vencendo príncipes de nariz empinado. Sabes, Maria, disse servindo um chá, tu e eu somos do melhor que há. E a barriga do dragão tremeu de prazer e viveram felizes, sem se aborrecer. Vitória, Vitória, terminou mais uma história. Fiquem muito bem, fiquem em segurança. Vitória, Vitória, Vitória.